Pra onde é que estamos a ira? Onde é que vamos chegar? Assim não tá tarde, não dá, não dá Estamos a ir aonde? Vamos viver aonde? Vamos chegar aonde? Desse jeito não estará aí Estamos a ir aonde? Vamos viver aonde? Vamos parar aonde? Desse jeito não estará aí Nós que não temos, vamos parar aonde? Nós que não podemos, vamos viver aonde? Nós que não temos, vamos parar aonde? Nós que não podemos, vamos viver aonde? Hoje é tudo diferente, já não é como antigamente O dinheiro invadiu a mente, o interesse tá sempre à frente Sem dinheiro não casa, não tem mulher que te aguente Hoje é tudo é só comprar, que até o sorriso tem seu preço Nós que não temos, vamos parar aonde? Nós que não podemos, vamos viver aonde? Nós que não temos, vamos parar aonde? Nós que não podemos, vamos viver aonde? Hoje em dia é assim, quando você não tem é corrompido Nós filhos de pobre, moramos nas portas dos hospitais Porque não temos dinheiro pra se encontrar, se preferir Até na igreja, até na igreja, a ave maria já não funciona O padre diz Quanto mais for o dízimo, o dinheiro, o ofertório Mas você tem bem, vamos parar aonde? As moças do hoje não sabem construíram Querem encontrar tudo feito pra ainda só chegarem e mandarem Antes diziam que deixou, porque não tinha dinheiro Agora que está com alguém que lhe mata Se não lhe faltaram, feitas de alho felita Ainda dão condições Ser trocado por um homem de 40 Dizem ser morta, não é morta, isso é pobreza Nós que não temos, vamos parar aonde? Nós que não podemos, vamos viver aonde? Nós que não temos, vamos parar aonde? Nós que não podemos, vamos viver aonde? Hoje é tudo diferente, já não é como antigamente O dinheiro invadiu a mente, o interesse está sempre à frente Sem dinheiro no casa, não tem mulher que te aguente Hoje tudo é só comprar, que até o sorriso tem seu preço Só pronto ouviu falar que a filha anda na rua da amargura Virou uma por sua puta, já tá aí na lamentar Não me envergonha filha, não me maltrata filha Vai me matar, coração de pai não aguenta O mesmo pai que diz isso, é o mesmo pai que anda com as filhas dos outros E já tá aí na lamentar, não me envergonha filha, não me envergonha filha Onde é que vamos parar? Vamos parar aonde? Vamos viver aonde? Vamos parar aonde? Desse jeito não está da lei Vamos parar aonde? Vamos viver aonde? Vamos parar aonde? Desse jeito não está da lei Desse jeito não está da lei Obrigado.